Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Mendes, eu estou como coordenadora pedagógica aqui do Serviço do Ensino Médio. Quero informar vocês que esse encontro de hoje nosso está sendo gravado aqui, tá? Para que a gente possa disponibilizar depois essa gravação para vocês, tá? Bom, o objetivo do plantão de dúvidas hoje é tirar dúvidas, né? A gente sanar o máximo possível das dúvidas que vocês tenham a respeito do novo ensino médio, né? Já que vocês estão aí para iniciar o segundo semestre e a gente vem recebendo muitas dúvidas, né? Sobre o segundo semestre, sobre alguns componentes na matriz, sobre questão de siga. Então, a gente está realizando aí esse plantão de dúvidas durante toda essa semana, para que vocês possam, né, ver qual o melhor horário que vocês podem participar, né? Professores, gestores, coordenadores, secretários, né? E demais pessoas que tiverem interesse em estar aqui conosco para tirar as dúvidas a respeito do novo ensino médico, tá? Então, eu quero desejar, né, boas-vindas a vocês, muito obrigada por vocês disponibilizarem a estar aqui hoje e informar que nós não vamos apresentar, a gente não vai começar com nenhuma apresentação, né? A gente não vai projetar slides nesse momento, nenhum outro arquivo, porque a gente quer ouvir vocês. Então, a partir de agora, né, vocês estão totalmente liberados para abrir o microfone, ou se quiser colocar aqui a dúvida no chat, fiquem à vontade, né? Então, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, podem começar. Quem quiser, primeiro, Vanderlei, já abriu ali, pode, sim, você está à vontade, pode falar. Boa tarde a todos e todas, cumprimento, né? Vou buscar aqui resolver meus esclarecimentos, né? Vou tirar essas dúvidas. A primeira delas, né? Há disciplinas que não terão oferta, os companheiros curriculares, os disciplinas, né? O ensino médio criou um nome de terminologias, né? Tanto quanto estranhas. Em relação às disciplinas que não tem, que não serão ofertadas agora no segundo semestre, por causa de inglês e outras mais. Esses professores, eles vão dar itinerários. E como é que fica a questão da matrícula, né? Já que o aluno não se matriculou, porque ele se matriculou no primeiro semestre. Essa é a primeira dúvida. Eu não vou fazer um bloco de muitas dúvidas, não. Vou deixar uma, cada uma, para poder responder, para não ficar, assim, tão bagunçado. Pode ser? Sim, sim. Vamos lá. Primeiro, para a questão da matrícula. A matrícula, ela é anual. Ah, professor. Vanderlei, se você puder abrir a câmera, porque aí eu fico respondendo para o seu nome, e é muito esquisito. É melhor, assim, né? Porque já baixa esse ambiente virtual, aí fica melhor para poder. Então, Vanderlei, veja, a nossa matrícula, ela é anual. Então, o estudante, ele se matricula lá no começo do ano, né? A nossa matriz, ela é anual, não é uma matriz semestral. Embora possa parecer que sim. O que é semestral? São os componentes, né? A oferta do componente, ela é semestral. Mas a nossa matriz é uma matriz anual. Então, o estudante, ele se matricula lá no início do ano letivo, e ele vai até o final do ano letivo com aquela matrícula, cursando todos os componentes que estão no primeiro e no segundo semestre. Eu vou compartilhar aqui com vocês a matriz, porque aí fica mais fácil de eu explicar agora para você o que vai acontecer, né? Com esses professores que não estão aqui no segundo semestre. Você se refere, professor, à primeira série? A primeira série, né? Vocês não são escolas pilotos, é a primeira série mesmo. Vocês estão conseguindo visualizar aí minha tela, a matriz? Pronto, beleza. Veja só, nesse segundo semestre, a gente não tem, aqui na formação geral básica, a oferta de língua inglesa. Professor, você pode dar um zoom aí, ó, para a gente poder visualizar melhor? Porque fica umas letras assim, já que esse aplicativo, o zoom, ele só pode ser usado de celular, né? Melhorou? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Melhorou? Mais um pouquinho. Já me sinalizaram aqui que tá... É porque senão... É, pronto, porque senão eu não vou conseguir mostrar, mas tá bom, assim eu acho que dá. Então, aqui no segundo semestre da primeira série, na formação geral básica, não vai ter a oferta de língua inglesa e nem de educação física, né? Então, o que acontece com esses professores? Esses professores vão ficar sem aula? Obviamente que não. Esses professores vão aqui, ó, para as atividades integradoras eletivas. Nós temos aqui, a escola que adotou a opção 1 de matriz, ela tem três atividades integradoras agora no segundo semestre. Vanderlei, você sabe me dizer qual foi a opção da sua escola? Vocês chegaram a trabalhar com alguma eletiva já esse ano? Não, não. Não, na verdade, não teve reunião nenhuma. Teve reunião nenhuma. Oi? Não, não é questão de ter reunião, não. É para... Deixa eu... Eu vou consultar no SIGA aqui, só. Mas, antes, só explicando. Se a sua escola é a opção 1, vocês vão começar a trabalhar com atividades integradoras eletivas agora, né? No segundo semestre. Aí tem uma, duas, três atividades integradoras eletivas. Então, o professor, esses professores aqui, língua inglesa, educação física e espanhol, porque espanhol não tem no segundo semestre dessa opção 1. Então, cada um deles vai pegar uma atividade integradora dessa. Aí vocês devem estar se perguntando, mas quem é que vai ficar com atividade 1? Quem é que vai ficar com atividade 2? Quem é que vai ficar com atividade 3, né? Aí fica a critério do diálogo entre esses professores e a equipe gestora da escola. Na atividade integradora 1, o eixo estruturante a ser trabalhado principalmente é a investigação científica. Na atividade integradora 2, o eixo é processos criativos. E na atividade integradora 3, é mediação e intervenção sociocultural, né? Então, os professores vão conversar com a equipe gestora para ver qual deles se encaixa mais em alguma dessas atividades. Às vezes, por exemplo, o professor de educação física quer trabalhar com eixo investigação científica, o outro com processos criativos, tá? E onde é que eu sei? Onde é que eu vou saber? O que são esses eixos, né? Onde eu sei? Porque cada eixo desse tem habilidades a serem trabalhadas por área de conhecimento. Eu estou vendo que já tem umas perguntas no chat sobre isso e eu acho que eu já estou respondendo, né? Cada eixo desse tem habilidades por área de conhecimento a serem trabalhadas. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Aí eu vou pedir para a Sandra colocar aí no chat, por favor, o link desse hiperdoc. Esse hiperdoc, gente, ele está sendo compartilhado com toda a rede desde o ano passado. Ele contém diversos materiais sobre o novo ensino médio, tá? Nós estamos disparando desde o ano passado. Algumas pessoas têm, outras não, né? Mas a gente está tentando alcançar a todos. E aí, nesse hiperdoc, tem aqui o caderno de eletivas. Colocou, pronto. A Sandra colocou aí, vocês podem acessar. Tem o caderno complementar do projeto de vida. Tem aqui catálogo de eletivas. Deixa eu ver se é esse aqui. Catálogo de eletivas. Só um minuto que está abrindo, tá? Aqui é o catálogo. É o caderno que eu quero para mostrar para vocês os eixos estruturantes. Deixa eu ver aqui. Aqui, caderno complementar de eletivas. Pronto. Nesse caderno complementar de eletivas, vocês vão observar lá que cada eixo estruturante tem um conjunto de habilidades gerais e específicas por área de conhecimento. Certo? E aí, os professores vão selecionar as habilidades que eles querem trabalhar nessas atividades integradoras. Aquele catálogo de eletivas que eu abri anteriormente são exemplos de eletivas que são trabalhadas, que alguns professores desenvolveram aqui no Estado, tá? Então, por exemplo, se o professor não quiser elaborar sua própria eletiva, ele pode pegar uma daquela eletiva que ele achar interessante e trabalhar com seus estudantes. Mas é interessante sempre que a gente faça as nossas próprias atividades, né? Então, veja, ó, esse primeiro eixo estruturante aqui, investigação científica, né? Tem a ênfase, os objetivos desse eixo e as habilidades, olha, que tem as habilidades relacionadas, as habilidades gerais e as habilidades específicas por área de conhecimento. Então, veja, se for o professor, por exemplo, de educação física que for trabalhar com atividade integradora de investigação científica, educação física é da área de linguagens. Ele vai vir aqui para as habilidades da área de linguagens e ver qual dessas habilidades ele acha mais interessante trabalhar com aquela atividade, certo? E por aí vai. Se for o professor, o outro professor de língua inglesa, né? Que também é de linguagem, a mesma coisa. Língua espanhola também. Eu posso associar outras habilidades de áreas, de outras áreas de conhecimento? Pode, não tem nenhum problema. Posso trabalhar mais de um eixo estruturante na mesma atividade integradora? Posso, sim. Eu posso, por exemplo, pegar habilidades de investigação científica e processos criativos, né? Eu posso trabalhar até os quatro eixos em uma mesma atividade, se eu quiser. Vai depender do que eu quero, do meu objetivo, né? Do que eu quero propor com aquela atividade. Agora, eu chamo a atenção para o seguinte. Tenham cuidado só de não, assim, colocar várias habilidades e não dar conta de mobilizar todas as habilidades em um semestre, né? Porque a eletiva é em um semestre, né? Então, tem que ter esse cuidado, tá? Então, o professor que não apareceu lá na formação geral básica, né? No caso, aquele professor lá de língua inglesa, de educação física, e o de espanhol, se for a opção da matriz, cada um dele vai estar com uma atividade integradora aqui. Tá? A um, a dois e a três. O que vocês vão trabalhar nessa atividade integradora? Vocês precisam ler esse material. Vocês precisam ler as habilidades de cada área, de cada eixo, a sua respectiva área do conhecimento. Ah, eu li e mesmo assim não entendi. Porque, assim, quando a gente lê as habilidades, a gente já imagina algo que a gente pode trabalhar ali, com aquela atividade integradora. Eu sou professora de física. Eu vou ler aqui uma habilidade de ciências da natureza. da natureza, tá? Vamos supor, aqui. Levantar, aqui do eixo de investigação científica. Investigação científica. Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza, ou de processos tecnológicos, com o seu uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Isso aqui é uma habilidade de investigação científica. Uma habilidade de ciências da natureza relacionada a processos criativos. Por exemplo, reconhecer produtos e ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais, ou de processos tecnológicos, com o sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, como software, simulação, realidade virtual, entre outros. Então, assim, eu vou lendo essas habilidades e já vou tendo ideias de temas, de conteúdos, que eu posso trabalhar nessa atividade integradora com esse eixo estruturante, entende? Mas, se mesmo assim vocês ainda ficarem com dúvidas, vão lá no catálogo das eletivas, que eu abri lá para vocês, porque lá tem exemplos já de eletivas, nesse aqui, nesse item aqui, de professores que já estão trabalhando com eletivas, desde o ano passado. Nós temos aí vários exemplos de eletivas, tanto de professoras que estão na escola piloto, quanto de professores que participaram do curso de eletivas que foi ofertado no ano passado, e aí produziram também eletivas, tá? Então, assim, vocês precisam ter, ler aquelas habilidades de cada eixo para poder compreender o que vocês vão estar aí trabalhando em cada atividade integradora eletiva. Certo? A questão não foi respondida. A questão não foi respondida. Eu fui bem claro, né? Como é que fica a matrícula, né? Como é que você vai, por exemplo, organizar, dispor todos os alunos que estão no primeiro ano do ensino médio, que vão para o segundo semestre nesse contexto, né? Porque tem escolas que têm uma turma, tem escolas que têm duas turmas de primeiros anos, tem escola que têm dez turmas ou mais, né? Então, eu não consegui entender ainda como é que vai funcionar isso. Se o aluno vai continuar na mesma turma que ele foi matriculado, né? Ou se ele pode fazer turma de permutas, né? Vou dar aqui um exemplo. Passamos de conta que eu sou professor de educação física, né? E que a senhorita, ou senhora, não sei, senhora, seja professora de espanhol. Cada um de nós vamos dar uma atividade integradora eletiva, né? Como é que a escola vai organizar isso? Assim, de forma bem pragmática, bem prática, né? Por exemplo, como é que eu vou organizar turmas? Se não foi feita matrícula para isso, né? A matrícula que foi feita no começo do ano, né? Ela é uma matrícula diferente, né? Então, essa é uma dúvida, assim, bem pontual, bem metódica mesmo, né? Como é que vai funcionar isso, né? Por exemplo, eu posso ser um aluno e escolher uma atividade eletiva diferente da turma que eu tenho normal? Vai ser feita uma nova turma, uma nova sala, uma nova situação, com um novo horário? Eu fui claro. Se não fui claro, você pode perguntar. Pois sim, eu vou responder a sua pergunta. Professor, vamos lá, começando mais uma vez. A matrícula é anual, o aluno já está matriculado, ele não vai modificar essa matrícula. A quantidade de turmas da escola permanece a mesma. Então, vamos lá. Se o aluno no primeiro semestre viu língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática, química, física, biologia, geografia, história, sociologia, filosofia, língua espanhola ou estudo orientado, dependendo da escola. E projeto de vida na turma primeira série A, no segundo semestre ele vai ver esse mesmo aluno da primeira série A, língua portuguesa, arte, matemática, química, física, biologia, geografia, história, sociologia, filosofia, atividade integradora 1, 2, 3 e projeto de vida. O aluno não escolhe a atividade integradora, não escolhe eletiva. Tudo que está aqui na matriz, ele tem a obrigatoriedade de cursar, porque senão ele não fecha a carga horária mínima anual de mil horas, entende? Então, ele não vai escolher a eletiva que ele vai cursar. Ele vai ter, o aluno da primeira série A, por exemplo, ele vai continuar na primeira série A até o final do ano letivo. Ele vai ver a atividade integradora 1, 2, 3. Quando o secretário da escola for fazer o mapa de horário no SIGA, ele vai associar o professor a cada componente desse no segundo semestre. Porque lá no SIGA, a matriz já aparece os componentes que são do segundo semestre, né? Com suas respectivas cargas horárias, né? Suas quantas de aulas. E ele vai alocar cada professor a um componente desse. Para cada turma, né? Ele vai gerar o mapa de horário semestral, certo? Então, assim, ele não escolhe, o estudante não escolhe as eletivas. O que o estudante vai escolher a partir da segunda série, a partir da segunda série, que não é o caso de vocês ainda, é o itinerário de aprofundamento. São as áreas que ele quer cursar para aprofundar, entendeu? Ligação da luta. Isso também é o início do começo do ano letivo. Talvez... Gente, alguém está com o microfone aberto aí. Se puder fechar, por favor. Talvez o senhor tenha confundido um pouco com o conceito das escolas em tempo integral, né? Que tem uma feira de eletivas, que o estudante escolhe qual as eletivas ele quer cursar, né? Nesse caso aqui nosso, a gente não tem. Por quê? Porque a gente já está trabalhando com uma carga horária mínima de ensino médio. Que é mil horas anuais, entendeu? Então, se o estudante não cursar alguma dessas atividades integradoras aqui, por exemplo, ele não tem uma carga horária mínima para fechar o ano letivo. Então, todas essas atividades integradoras, um, dois, três e quatro, a quatro não é agora para a primeira série, só na segunda série que aparece, mas todas essas eletivas, elas são de caráter obrigatório para o estudante. Ele tem que cursar, tá? Agora, o que a gente recomenda para o professor, né? Ao elaborar uma eletiva. Que considere as temáticas de interesse dos estudantes, né? Que tem esse diálogo, que tenha o diálogo com o professor de projeto de vida. Porque, por exemplo, para as escolas que estão aqui com a opção de matriz, vocês vão iniciar as eletivas agora no segundo semestre. Mas o estudante já viu o projeto de vida no primeiro semestre. Então, vá numa conversa com o professor ou professora de projeto de vida para tentar entender, não, mas aí, o que os estudantes trouxeram mais, né? Para as aulas de projeto de vida. O que eles acharam mais interessante? Então, assim, porque as eletivas, elas têm esse caráter mais fluido mesmo, né? Mais flexível, de temáticas de maior interesse para o estudante, né? Que, inclusive, as eletivas, junto com o projeto de vida, elas têm, um dos objetivos dela é fazer com que o estudante tenha, assim, um contato com diversas temáticas e áreas de conhecimento para que, a partir da segunda série, possa escolher a área de aprofundamento, né? O que ele quer aprofundar, tá? Respondi, Vanderlei. Perfeito. Agora ficou bem claro, né? Eu acredito que, se é uma dúvida que eu tinha, que eu levei, inclusive, para a equipe diretiva da minha escola, eles não souberam responder, né? Porque não é tão simples. Mas só, esclareci nesse ponto específico, né? Serão ofertados três atividades integradoras eletivas para o segundo semestre da primeira série, primeiro ano do ensino médio, ou será apenas uma? Como é que vai ser isso aí? Vanderlei, tudo que está nessa matriz curricular aqui é de oferta obrigatória no referido semestre que está sendo colocado. Então, por exemplo, se sua escola está trabalhando com opção 1 de matriz, agora, nesse segundo semestre, sua escola tem, obrigatoriamente, que ofertar. E não é nem a escola que tem que ofertar, já está lá no SIGA. Já está lá. Qual é a sua escola? Qual é a sua escola, Vanderlei? Perdão, colégio estadual, professor Arthur Fortes, Carira, Sergito. Deixa eu só mostrar aqui como é que aparece. Ok. Nessas horas também, às vezes, a gente descobre se a cadastrada é errada ou não, no SIGA. Às vezes, acontece na escola cadastrar a matriz errada. Arthur Fortes, né? Isso, Arthur Fortes. Sem um H. É que está um pouquinho lento. A sua fala foi esclarecedora, viu? Então, na realidade, aquela história de o aluno escolhe, né? Não, não, vamos lá, vamos por partes. Você está falando das eletivas. As eletivas do ensino médio convencional, o estudante não escolhe, não. Ele tem que cursar as quatro atividades integradoras eletivas que tem lá. Três na primeira série, né? Eu vou mostrar aqui. Fecha aí, gente, o microfone, por favor. Sandra, eu acho que não. Alguém está com o microfone aberto aí, que está dando... Meu Deus, quem é que está com o microfone aberto? Pronto, consegui. Gente, preste atenção no microfone de vocês, viu? Vanderlei, vamos voltar aqui rapidinho. Três atividades integradoras na primeira série. Na segunda série, ainda continua vendo a 1, a 2, a 3 e a 4 também. E na terceira série, só a 4, né? E aí, para os estudantes de médio convencional, todas essas quatro atividades integradoras eletivas, elas são de caráter obrigatório. O estudante não escolhe essas atividades. Ele tem que fazer. O que o estudante vai escolher a partir da segunda série são as áreas de aprofundamento que ele quer se aprofundar, tá? Deixa eu voltar lá, prossiga. Para eu lhe mostrar aqui uma coisa. Eu estava colocando, mas aí fechei. Porque você me perguntou se a escola tem que ofertar, né? A escola, ela... Não é nem que a escola tem que ofertar. Quando ela cadastra a matriz no SIGA, no início do ano letivo, isso já foi feito, a matriz já vem com os componentes que precisa... Que vão ser vistos, né? Que vão ser trabalhados naquele ano letivo. Porque a matriz é anual. Agora, o que precisa ser feito? Precisa ser feito o mapa de horário semestral. Porque o mapa de horário, ele é por semestre. Se alguma escola aí fez mapa de horário... Se alguma escola aí fez mapa de horário anual, precisa refazer. Por que o mapa de horário tem que ser por semestre? Porque a gente tem ofertas de componente por semestre, né? Vocês observaram ali que no primeiro semestre tem um... Um quanto tá ativo de componente, no segundo semestre já é outro, tá? Então, o mapa de horário, ele precisa ser feito de forma semestral. E aí, quando o secretário vai gerar o mapa de horário, ele já seleciona os componentes que aparecem no segundo semestre que tá lá no SIGA, né? Na matriz. E aí, vai alocando o professor a cada componente desse. Tá lento, gente, o sistema. Não, espera aí. Enquanto vai abrindo ali. É de Arthur Fortes de Carida, né? Aqui, Colégio Estadual Arthur Fortes de Carida. Só pra vocês verem como é que aparece... Porque o professor não tem acesso, né? A essa parte do SIGA. Mas aí, só pra vocês entenderem como o gestor e o secretário da sua escola e o coordenador pedagógico também vê essa matriz no SIGA. Tá aqui, ó. Primeira série, Vanderlei. Vocês estão trabalhando com a opção 1, certo? O que significa essa opção 1? Significa... Vamos voltar aqui pra matriz. O que que significa essa opção 1 e a opção 2? A opção 1 significa dizer que a escola está trabalhando ou com língua espanhola ou com estudo orientado no primeiro semestre. Tá? E a opção 2 significa dizer que a escola vai trabalhar ou língua espanhola ou estudo orientado no segundo semestre. Tá? É essa a diferença. Quando é que a escola trabalha com estudo orientado? Quando ela não tem professor de espanhol. É nessa situação. Quando não tem professor de espanhol, aí é o estudo orientado. Não pode ser as duas na mesma turma. Não pode ser uma aula de língua espanhola e uma aula de estudo orientado na mesma turma. Tem que ser ou língua espanhola ou estudo orientado. Se tem professor de espanhol, a oferta obrigatória é de espanhol. Se não tem professor de espanhol, a oferta é estudo orientado. E aí, essa opção 1 e essa opção 2 falam disso. Na opção 1, isso seria trabalhado no primeiro semestre. Um desses dois componentes. Língua espanhola e estudo orientado. Já na opção 2 é no segundo semestre. Aí, vamos voltar lá para o SIGA. E aí, você vai ver. Sua escola está com a opção 1. Então, provavelmente... É língua espanhola ou estudo orientado que tem aí? Língua espanhola, né? Pronto. Então, vocês... A escola... O professor de espanhol deu aula no primeiro semestre, né? E aí, veja a matriz. Como aparece a matriz já para a escola? Está vendo que tem todos os componentes aqui por semestre? Então, a escola... Vamos lá para as atividades... Aqui, as atividades integradoras eletivas. 1A, 2A, 3A. Não é que a escola vai ofertar. Já está ofertado. Já está cadastrado no SIGA. A única coisa que sua escola precisa fazer é... Gerar um mapa de horário. Colocando essas três atividades integradoras eletivas. Que são o segundo semestre. Associando cada uma delas a um professor. E quem vão ser esses professores? Os professores de educação física, língua inglesa e língua espanhola. Que são justamente os professores que... Não vão estar na formação geral básica. No segundo semestre, vai estar nos itinerários formativos. Certo? Ah, e se for uma escola grande e não fechar a carga horária, pede professor. Inclusive, as escolas de... As escolas pilotos já estão passando por isso. A gente tem recebido... Ah, mas não tem. Porque à medida que vai passando o... O semestre vai aumentando a carga horária, né? De itinerários formativos. E aí estão dizendo... Ah, não tem professor para dar essas... Tem que pedir. E a gente tinha falado, né? Desde o começo... Desde o ano passado, que vai haver uma necessidade maior de professores, tá? Então, é dessa forma, Evanderli. Já está no SIGA. Não é que a escola nem... A escola já está lá. Já está ofertada. É só a escola gerar o mapa de horário com cada uma delas como professor. Tá? Perfeito. Esse primeiro questionamento foi bem respondido, né? Tenho dúvida em relação a ele, né? Bom, o segundo... Abro para os demais colegas... Vanderlei, tem duas perguntas aqui no chat. Eu vou dar uma olhadinha. Pronto, responda. E aí eu volto para você, certo? Eu respondo. Porque eu tenho aqui tanta coisa, né? É. A Aline falou aqui, né? Que esses professores ficaram com as atividades... Eu acho que são... Ela quer dizer que os professores de espanhol, inglês e educação física... Que vão ficar com essas atividades integradoras. Sim, Aline, isso mesmo. Sua escola é opção 1. É isso mesmo. Lembrando, pessoal, que aí no link Sandra colocou... No chat, Sandra colocou o link desse hiperdoc nosso, tá? É bom que vocês precisam entrar, vocês precisam ver. Deixa eu ver aqui. É uma pergunta de Neiva, né? Cadê? Aliás, de Josi. Gostaria de saber como a escola deve proceder quando um componente curricular não teve professor e esse componente só é ofertado no primeiro semestre. Como fazer para ofertar esse componente que não foi ofertado por falta de professor? Neiva, tudo que está na matriz tem que ser seguido à risca, não pode modificar. Então, por exemplo, vamos supor que seja o professor de língua inglesa, né? Que só tem ali no primeiro semestre. Ah, não chegou o professor. Estava sem professor, não chegou o professor, acabou o semestre. Eu tenho que ofertar esse componente de novo no segundo semestre? Não pode, Neiva. Vai encaixar esse componente onde? Porque se você olhar a matriz curricular, vamos lá para a matriz curricular. Aqui embaixo tem o final, o total de carga horária, né? O total da carga horária fechada, computada certinho, mil horas. E cada aulinha dessa aqui, dois, 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 contribui para esse fechamento de mil horas. Eu não posso ofertar, por exemplo, língua inglesa, se só está aqui no primeiro semestre, eu não posso jogar ele para o segundo semestre, porque não teve aula desse componente, porque não tinha professor. Porque aqui nessa lacuna, ela já está preenchida com uma carga horária de uma atividade integradora. Entende? Mas aí, o que fazer? Bom, quando esse professor chegar, a escola verifica com o professor, junto com a inspeção escolar também, possibilidade dessa reposição de carga horária. Na verdade, isso já acontece na rede, né? Mesmo antes de novo, ensino médio, a gente já tem essa problemática de falta de professor, principalmente em determinados componentes. Às vezes, o professor só chega lá no final do ano letivo, né? E como é que a escola faz para poder fechar essa carga horária? O que vocês fazem, vocês continuam fazendo. A única coisa que não pode ser feita é ofertar esse componente no segundo semestre, no horário regular, entendeu? Porque naquele horário regular, já vai ter um outro componente, a carga horária de um outro componente. Entendeu? Os seis horários já ficam fechados. Então, eu não posso jogar esse componente para o segundo semestre. Agora, chegando o professor, a escola verifica junto com o professor, com a regional, verifica com a inspeção escolar também, como proceder para que esse professor possa recorrer essas aulas, tá? Ou em um contraturno, ou em sábado letivo, né? Esses procedimentos padrões que já acontecem na rede, quando a gente não tem professor. Isso aí não mudou, tá? Inclusive, deixa eu só quando, no segundo semestre, por exemplo, esse professor de língua inglesa, no segundo semestre, ele vai estar em atividade integradora, né? Em alguma daquelas lá, uma, dois ou três. No diário eletrônico dele, língua inglesa já vai estar fechada no segundo semestre. Ele não vai ter, ele não vai conseguir registrar nada em língua inglesa. Por quê? Porque esse componente não é do segundo semestre, entendeu? Aí, o que que acontece? Se, quando chega esse professor, tá faltando professor, chega esse professor para poder recorrer essas aulas, tem que solicitar a liberação, né? Para poder liberar o diário, para que aquele professor possa registrar as aulas, certo? Então, assim, e essas aulas de reposição, né? Elas não são feitas no horário regular, né? Tem que ver em que momento, junto com a regional e com o professor, essas aulas possam ser repostas e de que forma, tá? Próxima pergunta, Neiva. E para o caso de um aluno não conseguir a média de um componente curricular no primeiro semestre, e esse mesmo componente não for ofertado no segundo semestre, como fazer a recuperação final, se ela só poderá ser realizada no final do ano, ou ela poderá ser realizada no meio do ano. Veja, a recuperação final, ela se mantém. Aliás, as recuperações se mantêm. Vocês tiveram, nós enviando, a secretaria publicou, acho que tem umas duas semanas, uma nota técnica a respeito dessa questão das recuperações. Tá até aqui também nesse hiperlink, ó. Tá aqui, ó. Nota técnica. É a primeira aqui. Você colocou já? Pronto, a Sandra vai colocar aqui. Primeiro link aqui. Veja, primeira coisa. As recuperações, elas se mantêm. Se a sua escola trabalha com recuperação semestral, se mantém. Se a sua escola trabalha com recuperação paralela, se mantém. Recuperação final tem em toda escola, e é sempre no final do ano mesmo. O nome já fala, né? Recuperação final. É a última recuperação. O professor... Aí vamos supor, vou pegar a língua inglesa de novo, só no primeiro semestre. Aí o aluno fez as duas unidades, ficou abaixo da média. Aí vamos supor que a escola trabalha com recuperação semestral. Esse estudante fez a recuperação semestral de língua inglesa, não conseguiu recuperar, né? Não ficou abaixo da média. Primeiro que tem... E aí é de autonomia da escola, tá? A questão de se utilizar do conselho de classe, né? Para avaliar a situação do seu aluno. As atribuições do conselho de classe se mantém no novo ensino médio. Isso aqui está nessa nota técnica, ó. Vocês podem ver aqui que no item 4 fala, né? Que de acordo com a portaria, que essa portaria 7046 é do conselho de classe, né? Deverá se reunir ordinariamente a cada bimestre para acompanhar, para avaliar sobre o processo de ensino e aprendizado de estudantes, deliberando sobre os avanços e estratégias para a recuperação dos mesmos, né? O item 6 também fala sobre a deliberação do conselho de classe, quando favorava a continuidade dos estudos sem pendência nos componentes curriculares, para pôr aplicação de novas atividades. Enfim, vocês sabem qual é o objetivo do conselho de classe. Aí vamos supor que na sua escola o conselho de classe funciona bem, que o conselho de classe deliberou que esse estudante está ali com a média abaixo mesmo de 5, e ele não recuperou sua nota, esse estudante, então, vai estar na recuperação final, né? Porque no segundo semestre não tem a língua inglesa, correto? Ao final do ano, esse estudante tem direito a fazer a recuperação final de língua inglesa. Quem será responsável por esta recuperação final? O professor que foi responsável pela língua inglesa no primeiro semestre. É esse professor que é responsável por essa recuperação final. Vamos supor que por algum motivo esse professor tenha saído da escola, ou aconteceu qualquer outro tipo de situação que ele não esteja mais na escola, e chegou na recuperação final, quem é então que vai ser responsável por essa recuperação final de língua inglesa? Outro professor da área de conhecimento, no caso, linguagens. Certo? E isso aqui também está na nota técnica. Então, para todos os componentes que estão no primeiro semestre, Sandra está colocando aí, tá? Os trechos da nota técnica. Eu não consegui ligar o link, aí eu contei novamente. Certo. Para todos os componentes que só estão no primeiro semestre do ano letivo, todos eles têm direito à recuperação final, tá? O estudante tem direito a fazer essa recuperação final. No final do ano mesmo, a recuperação final é só no final do ano, não é no meio do ano. No meio do ano a gente tem recuperação semestral, se sua escola trabalha paralela, tem as recuperações paralelas. Recuperação final só no final. E esse estudante tem o direito de fazer, e o professor responsável por essa recuperação foi aquele professor responsável por esse componente no primeiro semestre, tá? Vai haver, vai ser publicada aí numa portaria que trata de critérios para a recuperação final, tá? Porque a gente tem uma portaria que fala sobre recuperação, que é uma portaria muito antiga, é uma portaria de 2005. E aí, obviamente, que com o novo ensino médio, muitas coisas precisam ser ajustadas, precisam ser atualizadas, né? Então, visando essa atualização para atender essas especificidades do novo ensino médio, né? Vai haver uma publicação de uma nova portaria com critérios para a recuperação final, né? Critérios para a progressão condicionada que trata a resolução 24, no projeto pedagógico orientador, né? Mas, assim, não se aflingam por isso, não, porque o segundo semestre está começando ainda, né? E esses critérios é para a recuperação final, né? Então, vai ser publicada, a ideia é que seja publicada em torno de dois meses, tá? Mas, assim, vai haver algumas modificações para isso. Porque, por exemplo, hoje, pela portaria vigente, que é essa portaria de 2005, o estudante só tem direito a fazer três, a ficar até três componentes, né? Na recuperação final. A gente tem aí um novo ensino médio que tem 17 componentes na primeira série, 23 componentes na segunda série, 22 componentes na terceira série. Veja a quantidade de componentes, né? Então, a gente precisa atualizar algumas normativas a respeito da recuperação, tá? E aí, essa atualização vai sair logo em breve. Eu estou vendo aqui no chat que tem algumas perguntas. Já respondi, Josi, Neiva, sobre a recuperação final. Elenidos pergunta se o itinerário de aprofundamento tem nota. Feche o microfone, por favor. Esse aqui não somou. Um, dois. Sem bagunça, viu? Você não consegue fechar, não. Você não consegue, só que eu vou procurar aqui. Eu acho que é Valdirene. Valdirene, você fecha o microfone, por favor. Não, não. Elenidos, respondendo a sua pergunta, né? Se o itinerário de aprofundamento tem nota, o aluno que não tiver média, suficiça a aprovação, como proceder? O itinerário de aprofundamento tem nota. Tanto a formação geral básica como o itinerário de aprofundamento de áreas. São nota, tem nota, tá? O aluno que não obtiver média, como proceder, então? O estudante tem direito à recuperação semestral ou paralela, à recuperação final, certo? Só um minutinho, deixa eu só concluir aqui a resposta, com gentileza. O estudante tem direito à recuperação semestral, à recuperação final, certo? E também vai, como eu disse, vai sair uma portaria com novas regras para, critérios na verdade, para a recuperação final e para a progressão condicionada, certo? Que está previsto lá na resolução 24 de 2021 do Conselho Estadual da Educação. Pode falar quem disse que queria falar. Me desculpe, é que eu estava testando aqui o microfone, o que eu uso é um pouquinho complexo para mexer. Está conseguindo me ouvir? Sim, estou conseguindo... Certo. As dúvidas, como é o plantão, sobre o novo ensino médio, com relação aos itinerários formativos, que é a novidade agora para o segundo semestre, digamos assim. E aí eu já tenho colocado algumas coisas aí, confirmando, né? Que a ideia... Estava seguindo a ideia correta, que no caso, as opções... Opções 1 e... Na minha escola é a opção 1, e nós teremos as três eletivas, para que os professores, eles não fiquem ociosos, né? E nem podem, que aí eles vão ter que ir para outra escola e tudo mais. Eles irão trabalhar os itinerários formativos, né? Tem o caderno já com os itinerários prontos e também tem o caderno para construção, né? Isso das eletivas, onde eles já fizeram em cima desse caderno, né? Considerando o eixo, né? Estruturante, podendo ser um ou mais, né? Lembrando que quanto maior for os eixos, ao meu ver, eu acho que fica mais complexo, já que está todo mundo aprendendo, né? Tudo novo. A dúvida que eu tenho é com relação à estrutura em si, tudo bem, já deu para entender, porque já vem um bom tempo que a gente vem falando sobre isso, são várias e várias reuniões. Mas com relação à avaliação, eu sei que ela é qualitativa, são os conceitos, né? Isso que só vai ser levado em consideração à frequência. Claro que os alunos, eles vão desenvolver as atividades e tudo mais, só que não vai ser uma avaliação como as demais disciplinas, né? Os componentes. Então, como é que ficaria isso? Então, no caso, o aluno, ele não conseguiria, entre aspas, ser reprovado numa eletiva. É isso, já que não tem nota e sim o conceito. O conceito geraria uma nota, enfim. Certo. Antes de responder a sua pergunta, eu estava olhando aqui o chat e só, pessoal, só vou dizer uma coisa, assim, eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão com as mãos levantadas, mas é porque eu também estou respondendo perguntas no chat, tá? Então, todo mundo terá a oportunidade de falar, só peço um pouquinho de paciência, porque são muitas dúvidas e aí eu preciso responder as dúvidas de todo mundo, né? Tanto de quem está perguntando no chat, quanto de quem está com a mão levantada para falar. Então, assim, todo mundo vai conseguir falar, tá? A gente não encerra essa reunião hoje antes de todo mundo falar quem quiser falar, tá? Mas eu só peço um pouquinho de paciência, porque não tem como falar todo mundo ao mesmo tempo e eu responder as perguntas de todo mundo ao mesmo tempo, tá? Veja, Aline, os componentes que fazem parte dos itinerários formativos comuns integrados, que são atividades integradoras 1, 2, 3, deixa eu botar aqui na matriz, porque aí vocês vão visualizar melhor. Os componentes que fazem parte do itinerário formativo comum integrado são esses aqui, atividades integradoras 1, 2, 3, 4, expressão escrita e expressão matemática, que são componentes só lá para a terceira série, não é o caso de vocês ainda, língua espanhola, estudo orientado e projeto de vida, tá? Esses componentes todos aqui do formativo comum integrado, eles não têm nota, eles são conceito, mas isso não significa dizer que o estudante não está sendo avaliado, ele está sendo avaliado. Só que ao final dessa avaliação, ao invés do professor registrar uma nota, ele vai registrar aqueles conceitos que vocês já estão familiarizados e que têm uma faixa, né, gente, que lá nos conceitos estão dizendo que você precisa observar para dar cada conceito daquele, que é a aprendizagem iniciada, aprendizagem em desenvolvimento, aprendizagem consolidada, certo? Então, quando esse professor for registrar no diário eletrônico, ele vai registrar o conceito, tá? Não é nota. E aí eu digo uma coisa, assim, a gente está pegando alguns professores que estão registrando nota... Então, aí a minha pergunta era se... Deixa eu só concluir, porque lá na matriz no SIGA, está registrado de forma... Foi colocado de forma equivocada, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem matriz do EGEN? Eu não tenho matriz do EGEN, não. Ó, vou pegar a matriz do Arthur Fortes aqui como exemplo, do colega ali do Vanderlei. Está vendo aqui onde tem tipo de avaliação? Então, por exemplo, aqui a do Vanderlei está errada, o projeto de vida está até nota e falta. Não é nota e falta, é falta e conceito. E aí... Não, essa parte eu sei. Vou até editar aqui. Então, mas aí é que está ali. No caso, se estiver aqui errado, o professor não consegue registrar o conceito lá no diário. Precisa dar falta e falta o conceito. Aí, veja, você me perguntou se é nota ou conceito. Respondendo, não é nota, é conceito para esses componentes que eu mencionei. O que que leva, então, esse estudante, né? Se esse estudante que está... Esses componentes, o estudante pode ficar em recuperação? Pode. Pode ficar em recuperação, pode reprovar, pode. Caso o conceito dele seja abaixo, né? Qual é o critério, a frequência. Isso, e o critério para promoção ou reprovação. A aprovação ou reprovação desse estudante nesses componentes é a frequência abaixo de 75%. Onde está isso que eu estou dizendo para vocês? Está lá na resolução 24, no projeto pedagógico-orientador. A resolução 24 está nesse hiperdoc aqui, a gente colocou o link aí no chat. Vocês podem ver lá embaixo que tem lá, assim, resolução, resoluções do conselho, né? Aí lá tem o projeto pedagógico-orientador que fala sobre isso, né? Que fala que o critério para promoção ou reprovação do estudante nesses componentes é a frequência abaixo de 75%, certo? E o sistema automaticamente já vai identificar isso, né? Caso o aluno esteja com frequência inferior a 75%. Exatamente, porque o professor, ele registra, né? As faltas, né? Ele faz a... Registra a pedência e registra a falta. E independente do conceito que ele recebeu, né? A frequência já... Para a reprovação. Para a reprovação, né? A frequência que, nesses componentes, o critério é a frequência. Agora, lembrando mais uma vez que essa portaria que vai ser publicada, ela vai trazer novos critérios para a recuperação, para a promoção e para a aprovação do estudante. Porque a gente tem um conceito chamado de progressão condicionada, que está lá nessa resolução 24 do Conselho Estadual da Educação que eu falei para vocês, né? Lá tem dizendo que o aluno, ele pode ir para o... Ser promovido para o ano letivo seguinte por meio de uma progressão condicionada. E aí, como vai funcionar essa progressão condicionada? Quais são os critérios, né? Quem poderá fazer essa progressão condicionada vai ser publicado nessa portaria, certo? Certo, muito obrigada. Pronto, Vanderlei, corrigi aqui, tá? A matriz da sua escola já está... Isso aí, quem faz é o secretário, mas aí eu já adiantei aqui, porque aí já fica atualizado. Posso perguntar sobre o segundo questionamento? Vamos abrir aqui para os outros que estão quase vão levantada, e aí eu passo. Andresa, pode falar. Andresa? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, pode falar. Então, eu sou Andresa, professora de língua inglesa do Severiano Cardoso de Burquim. E eu já tirei até algumas dúvidas. A primeira dúvida que eu tinha era em relação à nota do componente curricular. Como eu sou professora de língua inglesa, eu estive no primeiro semestre, né? E agora eu vou trabalhar com atividade integradora. E eu tinha essa dúvida em relação aos alunos que não obtiveram a média no primeiro semestre do componente curricular língua inglesa. Como seria a recuperação? Se seria agora, mas como você disse, eles farão só no final do ano, não é isso? Recuperação final é só no final do ano, é isso. Pronto. Essa dúvida eu já tirei. Agora, em relação... Até lá na escola que eu trabalho, lá no Severiano Cardoso, os professores, nós fizemos um grupo entre os professores de língua inglesa, que somos em duas, eu e outra professora, língua espanhola e educação física, que são as disciplinas que agora trabalharão com essas atividades integradoras. E nós podemos trabalhar a mesma atividade integradora, só que, assim, a mesma eletiva, só que cada professor trabalhando em cima da sua disciplina, no caso do seu componente curricular? Vamos lá. Assim, a primeira coisa é que uma eletiva, uma atividade integradora, ela não é do componente, ela é de uma área, tá? No caso, Andresa, você disse que é de língua inglesa, né? Isso. Você vai ficar com uma atividade integradora dessa, só que você vai trabalhar habilidades da área de linguagens. Lembra que eu mostrei lá, não sei se você chegou a ver, isso aí, exatamente, você tá aí com... Você tá vendo que você tá aí com habilidades gerais, né? As habilidades específicas de linguagem. Nós escolhemos essa... É seletiva, diversidade cultural 1 e 2. Certo. Então, nós temos esses três eixos estruturantes, né? Investigação científica. Ah, e no caso, nós temos que escolher só um eixo desse? Não, a atividade não é de vocês três, né? Cada uma vai ficar com uma atividade integradora, né? Então, eu e a professora, a outra professora de inglês, nós somos, assim, porque eu trabalho com os primeiros anos da manhã e ela da tarde. Então, são as mesmas turmas, no caso. Só que elas são... Eu sou da manhã e ela da tarde. Aí nós poderemos fazer as mesmas, não é não? Porque são turmas diferentes. Pode, pode. Só que eu ainda estou tentando... Eu ainda estou tentando entender uma coisa. Espera aí, vamos lá. Pode diminuir aí o zoom. Eu já vi o nome da componente. Só preciso entender uma coisa. Primeiro, eu estou vendo aí que tem três eixos estruturantes. Esses três eixos estruturantes aí... Tem mais algum? Você botou mais algum? Só esses três. Não, isso aqui é uma eletiva que tinha lá, oferta... Ah, você pegou do catálogo. Você pegou do catálogo. Nós pegamos do catálogo. Eu achei bem interessante, porque era de acordo com o que a gente tinha conversado. Porque a gente tinha pensado o quê? Em fazer... Nós demos o nome de projeto, mas não era projeto. Era, assim, de trabalhar durante o semestre sobre a cultura, tudo como tem aqui. É cultura, culinária, literatura, moda. Tudo dos países que falam língua inglesa, no meu caso e da outra professora. O professor de espanhol com língua espanhola. E no final do ano, nós faríamos uma culminância com a Feira das Nações. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi, então. Vamos lá. Essa é uma letiva que vocês pegaram do catálogo de letivas, que acharam interessante, que é trabalhar com as turmas de vocês, certo? Aí você está com as turmas da manhã e ela está com as turmas da tarde, é isso? Isso. Pode, sim, trabalhar. Vocês podem trabalhar a mesma atividade integradora, desde que sejam em turmas diferentes. Não tem problema. É, estão em turmas diferentes. A minha é do primeiro ao D e o dela é do E ao H. Entendeu? Pode, sim. Pode, sim. Então, aí, no caso, a gente escolheu essa letiva e pode trabalhar. E trabalha só um eixo estruturante, só um eixo desse, né? Aí você vai ter que ver lá. Você está com qual letiva? Não, você pode trabalhar com os três, se quiser. A gente quer trabalhar com esses três. Com a investigação científica, com os processos criativos e com a mediação e intervenção sociocultural. Porque tem tudo a ver, assim, os três. O que precisa é que a atividade integradora, que, por exemplo, se você ficar com a atividade integradora 1, a atividade integradora 1 lá na matriz, vocês podem ver aqui na matriz, ela está relacionada à investigação científica. Aí, obrigatoriamente, esse eixo tem que ser trabalhado. Mas você também pode trabalhar outros eixos junto a esse, se você quiser, entendeu? Não tem problema. Onde é que eu posso ver? Porque aqui só tem essas habilidades. Tem outro local que tem, assim, várias habilidades? Ou só é uma habilidade mesmo para cada eixo? Não, tem sim. Você viu aí o link que a gente colocou aí no chat do Hiperdoc. Lá nesse link... Tenho, tenho um link. Lá nesse link... Esse aqui, né? Deixa eu... Espera aí. Ah, não está aqui não. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Aqui, ó. Você vai lá nesse hiperlink. Aí tem, assim, caderno complementar de letivas. Aí você está vendo... Olha aqui para a minha tela, rapidinho. Você está vendo aqui o quadro das habilidades. Está vendo? Tem habilidades de todas as áreas de conhecimento, viu? São várias habilidades por área de conhecimento. Certo? O nome do arquivo se chama Caderno Complementar de Orientações Pedagógicas Eletivas. Está nesse link. Caderno Complementar de Orientações Pedagógicas Eletivas. Caderno Complementar de Orientações Pedagógicas Eletivas. Eixo tem suas habilidades por área de conhecimento. Aí só tem uma habilidade porque o professor... Foi uma professora ou não sei se foi uma professora ou professora. Mas a pessoa que... É Maria de Mara. Foi uma professora. Pronto. Aí só tem uma habilidade porque a professora... Identificou que queria trabalhar somente com essas habilidades. Entendeu? Então, ela colocou. Entendi. E aí também... Outra coisa, gente. É importante fazer o seguinte também. Pode ampliar aí. Deixa aí pronto. Do jeito que está aí. Por favor. Cada habilidade geral dessa tem uma habilidade específica correspondente. Então, amplia aí, por favor, Andresa. Se você está trabalhando com a habilidade geral, pode ampliar para eu poder ver o número dessa habilidade geral. Está falhando. Pode ampliar um pouquinho para eu ver o número da habilidade geral. Aí. Pronto. Eu tenho aqui a habilidade geral 01. Eu vou ter também uma habilidade específica. No caso dela é de linguagens. Ela está trabalhando. Pode passar para a habilidade específica, por favor. No caso dela está trabalhando com a área de linguagem. A habilidade específica da área de linguagem 01. Então, tenham esse cuidado na hora de elaborar uma atividade integradora. Ver as correspondências entre as habilidades gerais e específicas. Andresa, respondi sua pergunta. Sim, sim. A dúvida era essa em relação... Então, nós podemos trabalhar esse e no final fazer... A culminância, é como eu falei, né? Podem. Pode sim. Pode sim. Inclusive, vocês podem transformar muitos projetos que vocês desenvolvem na escola em eletivas. Desde que vocês trabalhem, mobilizem as habilidades daquele eixo estruturante. Tá? Tá bom. Obrigada. Vamos para a próxima. De nada. Érica, pode falar. Vanderlei, já já eu chego em você, viu? Tenha calma. Levanta sua mão aí para não esquecer. Ah, levanta a mãozinha aí do aplicar no... Érica, pode falar. Fique à vontade. Oi. Então, muitas dúvidas que eu tinha já foram esclarecidas. Aí eu queria saber sobre essa escolha da eletiva. A gente tem que formalizar isso de alguma forma? Tipo, criar um e-mento e enviar para algum setor? Ou é só o arquivo da escola? Não precisa enviar para setor nenhum, não, tá? Isso é arquivo da escola, mas precisa criar, sim, um plano de atividade docente. Eu vou abrir aqui um... Pronto, um desses planos estava aí, o que a Andresa estava mostrando. Nesse caderno complementar, a gente traz um modelo de plano de atividade docente. Porque, assim, o professor, ele tem que fazer esse planejamento, né? Ele tem que identificar quais as estruturas que ele vai trabalhar, quais as habilidades... Ele abriu de projeto de vida. Quais as habilidades que ele vai mobilizar, certo? Qual o processo avaliativo que ele vai utilizar, a unidade curricular. Porque, por exemplo, o novo ensino médio, ele vem com algumas nomenclaturas, né? Que Vanderlei disse estranhas. Mas eu não acho estranho, não, Vanderlei, tá? Faz muito sentido. Por exemplo, disciplina hoje, né? Isso que tudo que vocês chamavam de disciplina, na verdade, pode ser no formato tradicional da disciplina, mas eu posso trabalhar de uma forma, por exemplo, com núcleo de estudo, observatório, laboratório, né? Então, isso se chama unidade curricular, né? O formato com que o professor quer trabalhar aquela atividade. Esses conceitos, né? O que é cada um deles, está tudo nesse caderno complementar, tá? É importante que vocês leiam quem vai fazer letiva esse semestre, principalmente, né? Todo mundo tem que ler, mas quem vai fazer letiva, principalmente. E aí, traz aqui, além das habilidades... Os eixos, as habilidades gerais e específicas por área do conhecimento, traz também o que são essas unidades curriculares, né? Esse formato de... Aqui, ó. O formato da unidade curricular, núcleo de criação artística, clube de interesse, oficina, incubadora. Tudo isso eu posso trabalhar com qualquer componente da matriz curricular. Não é só itinerário formativo, não, viu? Eu de física, por exemplo, na formação geral básica lá, se eu quiser, eu posso trabalhar física no formato de um núcleo de estudos, por exemplo, uma incubadora. Onde está a definição? Está aqui, ó. O que é laboratório? O que é oficina? O que é clube de interesse? O que é observatório? Então, às vezes, o professor está pensando em trabalhar com algum tema, vamos supor, em alguma eletiva, e aí ele vai olhar aqui, olhar aqui, e aí ele fala assim, ah, esse tema é interessante e que eu posso trabalhar no formato observatório. Eu acho que é interessante trabalhar nesse formato. Entendeu? Então, assim, a gente precisa sair, né? Do tradicional disciplina, Vanderlei. A gente precisa sair desse tradicional disciplina, tá? E aí, nesse caderno complementar também de eletivas, traz o passo a passo de como elaborar uma eletiva, uma atividade integradora, na verdade. Porque o jeito de fazer uma atividade integradora eletiva e uma atividade integradora de aprofundamento diário é o mesmo, o passo a passo é o mesmo. A diferença é que a diária, a conhecimento, ela vai aprofundar mais as temáticas, ela vai aprofundar mais os objetos de conhecimento, certo? As eletivas, elas já são mais livres. Então, aqui está o passo a passo, ó, de como elaborar uma eletiva, certo? Mas aí o professor que não quiser elaborar ainda uma eletiva, não se sentir ainda seguro para elaborar uma eletiva, não tem problema, vai lá no catálogo de eletivas, que foi o que a Andresa fez, olhou o catálogo, achou uma eletiva super interessante, que ela achou bem legal, que dá para ela fazer na escola dela, pode fazer, pode, sem nenhum problema. Posso adaptar também, não tem problema, tá? E aí, aqui tem o passo a passo, aqui fala das metodologias ativas, né? É importante também que vocês leiam, porque aí traz mais, o novo ensino médio, ele exige mais isso mesmo, exige mais uma performance do estudante, né? Mais voltada para ele mesmo, mais ativa, estudante mais participativo. Aqui tem os temas, né? Desse catálogo de eletivas que eu falei. Lá no finalzinho aqui vai ter um plano de atividade docente, eu acho que está lá no final. Aqui, aqui, professor. Pronto. O professor que foi elaborar uma atividade integradora, ele vai precisar desse plano de atividade docente aqui, tá? Aí coloca o nome, o componente curricular dele, o título da atividade integradora, né? Por exemplo, vou pegar uma atividade integradora da área de ciência de natureza, só que aí de aprofundamento de área, lá do currículo. Sabores da terra, né? Um título bem interessante, chamativo. O tema ou temas que ele vai trabalhar o semestre dessa atividade integradora, no caso de vocês, agora vai ser no segundo semestre. A área de conhecimento que está envolvida, no meu caso, seria, por exemplo, ciência de natureza, pessoa de física. Os eixos estruturantes que ele vai trabalhar, ou o eixo, ele não é obrigado a trabalhar com os quatro, com três, com dois, com pelo menos um, né? E que esse um esteja atrelado lá à matriz, aquela atividade que está lá na matriz. As habilidades gerais específicas, a unidade curricular, que é o formato que eu falei, se ele quer trabalhar numa forma de laboratório, no clube de estudo, ou observatório. O que ele vai precisar para essa letiva. A avaliação, como ele pretende avaliar os estudantes dele, com quais métodos, entendeu? De que forma, como é que vai ser essa avaliação. E as orientações didáticas, aí ele vai descrever como é que vai ser essa atividade integradora. O que fazer com esse plano de atividade docente? A gente sugere aqui que esse plano de atividade docente seja acompanhado, assim, seja visto pela coordenação pedagógica da escola, né? Eu lembro que quando eu estava em sala de aula, quando a gente fazia o plano planejamento anual, semestral, a gente enviava para a coordenação pedagógica, para que seja um arquivo da escola. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, é um professor que está contratado, por exemplo, aí acaba o contrato dele, aí ele sai, aí chega um outro professor. Quem chega precisa saber onde estava, né? O que estava sendo lecionado, o que aquela turma viu. Então, assim, é um arquivo da escola, sabe? É para ficar... É interessante também que o professor disponibilize para os estudantes, para que eles entendam o que vai ser essa atividade. É interessante que ele discuta isso com o estudante. Ó, essa atividade integradora letiva, eu estou pretendendo trabalhar dessa forma, assim, 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 com esses temas, né? O que é que tem alguma sugestão? O que vocês acham interessante? Gostaram da temática? Vamos fazer dessa forma. Mas, assim, não precisa mandar nem para nenhum setor, nem da regional e nem da SEDUC, tá? Isso é da escola. Vanderlei, fique à vontade. Eu vou passar para você agora, depois eu volto para o chat, viu? Ótimo, né? Para contemplar todo mundo, né? Porque eu sei que todo mundo tem dúvidas, né? Não é uma coisa tão simples, né? Vamos lá. É a minha segunda questionamento, né? É isso aqui, né? Vamos ao segundo. Eu estou lecionando uma turma específica, né? No primeiro semestre. Só que a minha disciplina, que é a história, né? Ela tem dois semestres, né? O primeiro, o segundo semestre, o primeiro ano. Um outro professor pode lecionar no segundo semestre aquela turma. Vou dar um exemplo aqui. Um primeiro ano de, eu sou professor de história. Aí, no semestre seguinte, outro professor pode lecionar essa turma, eu posso ser jogado para outra turma. Ou é obrigatório que o professor que começou o ano letivo, né? Ministrando o componente, ele termine? Não, é interessante que ele que começou, que ele termine, né? Mas, veja, Wanderlei, isso que você falou, independente de novo ensino médio, acontece, né? Às vezes, a gente começa o ano letivo com determinadas turmas, mas aí vai chegando o professor, vai saindo o professor, a escola vai ali dançando conforme a música, ajeitando o horário, ajeitando aquilo, aquilo lá. E, às vezes, um professor que está numa turma vai para a outra, entendeu? Não é obrigatório que o professor fique com a mesma turma durante todo o ano letivo. É interessante que ele fique. Por quê? Porque ele iniciou um trabalho ali que precisa ser concluído, né? É interessante que ele fique com a mesma turma. Porque, assim, eu, particularmente, estando em sala de aula, eu prefiro continuar, começar e terminar com as mesmas turmas. Porque você cria uma identificação com as turmas, com os estudantes, você consegue acompanhar melhor aqueles estudantes, entendeu? Você tem um planejamento. Por exemplo, no caso seu, né? Que é a história que você tem aí, no primeiro e no segundo semestre, né? Você já deve ter feito um planejamento aí, anual, né? Então, assim, você tem tudo, você tem em mente de onde vai começar e onde vai chegar, né? É obrigatório que fique o mesmo professor, não. Porque a gente sabe que não acontece isso. Por exemplo, às vezes o professor sai no meio do semestre, né? E aí vem outro professor para substituir. Mas aí é sempre aquela coisa, né? Por isso, é sempre um trabalho diferente. Você vai, de certa forma, sempre recomeçar. Mas veja a importância do planejamento, né? O porquê ter o planejamento. Não só para você se guiar e ver se o que você... Se sua turma está alcançando o que você planejou, como também para que um outro professor que vem assumir aquela turma saiba o que foi, onde você parou, qual foi a caminhada, o percurso até ali, tá? O meu questionamento, só para ser mais claro, né? Claro que alterações acontecem, né? Isso é normal, isso faz parte do próprio cotidiano, né? Escolar, mas tem algumas escolas, né? Que fazem isso com estratégia de assédio para o professor, né? Tira o professor que está com o aluno mais baixo, joga outro, né? Isso acontece. Então, a resposta legal para isso... Não. Para curar assédio, não. Não, não. Você entendeu corretamente. Vou tentar refazer de forma bem métrica, né? Passamos de conta... Vou pegar uma situação hipotética, que fica mais claro da gente visualizar a situação. Passamos de conta que eu sou professor do primeiro ano, né? Aí, passamos de conta que aquela turma é uma turma que não tem um desempenho dos melhores, né? A direção da escola pode trocar esse professor? Eu estando na escola? Ou não? Não, por questão da sua turma estar com um desempenho abaixo, não. Não tem jeito. Se você está me perguntando se tem fundamentação legal para isso, não tem, não. Tem, não, né? Perfeito. Não, fundamentação legal, não. Geralmente, essa questão de turma, né? De pergunta, alguma coisa assim, acontece por algum tipo de indisponibilidade do professor em relação ao horário, ou o professor acabou com o contrato, aí sai, chega um outro, ou o professor teve alguma indisponibilidade de horário por conta de um outro vínculo, e aí a escola tenta reorganizar os horários, né? Mas por questão de o rendimento da turma estar abaixo, não. E eu não acho isso... Fazer trocas de meio de semestre, eu nunca acho que é a melhor alternativa. O que pode acontecer é assim, o que eu acho que deve, na verdade, é que esse professor e a coordenação pedagógica conversem, dialoguem para tentar entender o que pode estar acontecendo, né? E ver a melhor forma, porque eu acho que tanto o professor quanto a coordenação da escola tem um único objetivo, né? A aprendizagem do estudante. É isso, né? Mas por questão de abaixo de nota, fundamentação legal, não. Vanderlei, vou passar para o próximo, viu? Mas qualquer coisa, pode levantar a mão. Ivo do Prado, está com a mão levantada, fique à vontade. Daqui a pouco eu vou para o chat. Oi, boa tarde. Minha dúvida é com relação ao seguinte. Cada atividade integradora deve obedecer o seu eixo, correto? Mas, veja bem, nós lá na escola temos dois professores de educação física. Obrigatoriamente, eles têm que escolher a mesma eletiva, ou dentro do mesmo, dentro do eixo, ele pode oferecer eletivas diferentes? Qual é o seu nome? Alencar, José Alencar. José, veja, você tem dois professores de educação física, você tem muitas turmas, então, né? Temos, sim. Pronto. Não, cada professor desse vai ficar com uma atividade integradora, né? Você vai ver qual professor, vai conversar com os professores, tem três atividades integradoras aqui. Cada um desses vai ficar com uma atividade integradora. Então, o professor 1 vai ficar, vamos supor que o professor 1 fique com a atividade integradora 1 em X turmas, em cinco turmas, por exemplo. E o professor 2, de educação física 2, fica com a atividade integradora 2, mas em outras cinco turmas, né? Veja que são atividades integradoras com eixos diferentes. Ok. Ah, mas vamos supor que esses professores, eles gostaram da atividade integradora 1 que tem investigação científica. Os dois querem mencionar a investigação científica, a atividade integradora com esse eixo. Pode, pode. E agora sim, tem 100 turmas diferentes, né? Que pelo caso da Andresa. Como você tem várias turmas, né? Esses professores, eles não vão ser alocados no mapa de horário para as mesmas turmas, com as mesmas atividades integradoras, né? Vai ser com turmas diferentes. Então, não tem problema eles trabalharem. Na verdade, cada turma dessa vai precisar trabalhar com essas três atividades integradoras, né? Agora, é importante que sejam turmas diferentes, tá? Mesmo assim, dentro de uma mesma atividade integradora, contanto que o eixo seja o mesmo, ele pode escolher eletivas diferentes. Correto? Não entendi sua pergunta. Como assim? Porque eu... Então, atividade integradora 1, eu tenho várias eletivas como opção de escolher. Certo? Não, a atividade integradora 1 já é uma eletiva. Certo, não, mas quer dizer... Desculpe, eu confundi. A eletiva, ele tem várias opções de escolha, né? Quem tem várias opções de escolha? A cada atividade integradora. Não, vamos lá. Veja. Quem você está falando que escolhe? O professor ou o aluno? Porque o estudante não escolhe nenhum eletivo. O professor, não. É o professor. O professor... Não é que ele escolhe. Na verdade, vai ser... Quem é que vai dar essas três atividades integradoras eletivas? Vai ser o professor de língua inglesa, educação física e língua espanhola, correto? Correto. Aí, a escola vai lotar esses professores em cada um desses componentes. É óbvio que precisa existir o diálogo, que às vezes um professor quer... Dois professores querem a mesma e precisa dialogar, porque dois professores não vão dar a mesma atividade integradora. Você está entendendo? Estou entendendo. Então, é isso que eu queria... É isso que eu quero saber. Se professores vão estar lotados, por exemplo, na atividade integradora 1, em turmas diferentes, podem dar conteúdos diferentes, eletivos diferentes, de acordo com a escolha deles, contando que seja no mesmo eixo. Pode ser em outro eixo também, mesmo o eixo da atividade, sim. Mas ele pode agregar outros eixos também, essa atividade, não tem problema. Certo, entendi. Obrigado. Nada. Agora eu vou aqui para o chat, viu? É porque tem tanta coisa aqui no chat que eu já me perdi. Eu parei aonde? Eu respondi a Elenildes, respondi... Deixa eu ver aqui. Adriana, veja, essa questão, se haverá a possibilidade do aluno que não alcançou a média em um componente, ser aprovado por média diária, sem precisar ir para a reparação. Sandra colocou, vamos ver o que que Sandra respondeu aqui. É, mas tem a questão do conselho. de classe. Lá na nota técnica, né, deixa eu voltar aqui. Lá na nota técnica, Sandra colocou aí de novo a nota técnica, certo? Gente, cadê eu perdi a pergunta? Aqui, achei. Adriana. Se o conselho de classe deliberar, sim, Adriana. Ah, mas isso assim, veja, tem todo um protocolo a ser seguido, né? Sandra colocou lá na resposta, né? O que a gente tem até o momento? E aí eu vou só complementar aqui o que Sandra já colocou no chat. O que a gente tem para as escolas de médio convencional? A nota é do componente, né? É tanto que vocês estão registrando aí no diário eletrônico de vocês, o componente de vocês. A nota é do componente. Vai existir uma média diária? Vai. Só que essa média diária é calculada pelo próprio SIGA, que é o final do ano letivo. Isso ainda está em construção pelo SIGA. Vocês não vão fazer média diária, né? Vocês, no médio convencional, registram a nota do componente de vocês. Como o componente de vocês é vinculado a uma área de conhecimento, ao final do ano letivo, o próprio sistema do SIGA calcula a média diária, tá? E para que será utilizada essa média diária? Essa ira ainda importaria. Ao final do ano tem alguns critérios que a gente vai utilizar ela, certo? Mas vamos supor, né, o estudante fez a recuperação do semestre, aquele exemplo que eu dei, não atingiu a nota média daquele componente, o conselho de classe pode deliberar sobre isso? Pode, pode, né? Isso aí já tem uma portaria que rege o conselho de classe, uma das atribuições dele é essa, né? Então, se o estudante não alcançou a média de um componente, né? Se ele pode ser aprovado considerando aí uma média diária, sem precisar ir para a recuperação final, quem delibera sobre isso é o conselho de classe, tá? É o que tem, inclusive, na nota técnica, e lá tem um número da portaria que rege o conselho de classe. Aí eu sempre, eu acho sempre importante a gente ler, sabe? Essas fundamentações legais, porque a gente se apropria mais. Aí, é interessante que vocês, essas portarias, elas sempre estão publicadas no portal da secretaria, lá no CEDU, você procura lá, dá uma pesquisadinha, o número da portaria, tem lá, fala no conselho de classe, aí você pode ver em que situações o conselho de classe, né? Pode deliberar, mas pode sim, desde que seja uma decisão, né? Do conselho de classe, tá? A próxima é do Ivo do Prado, né? A oferta dos itinerários deve ser unificada, ou cada professor pode desenvolver diferentes opções? Essa foi do Ivo do Prado. José, essa sua pergunta foi em relação ao que você perguntou agora? Eu não entendi muito bem essa pergunta no chat. Como assim a oferta dos itinerários deve ser unificada? Se você puder abrir o microfone e esclarecer. José, bom, oi? Já perguntou, já perguntou isso aí, você já explicou. Certo. Bom, então vamos para a próxima, né? A próxima do Eja, que eu respondi que ela procurasse o pessoal do Eja, agora já me perdi, virou, não, carinha? Aqui, Lúcia, né? A churrei do Eja, né? Novo, segue as mesmas estruturas do regular em relação às atividades integradoras. O que significa... Ah, tem outra pergunta aqui. O que significa as numericulaturas das atividades integradoras? 1A, 2A e 3A. Bom, vamos lá. Veja, Lúcia, a matriz do ensino médio do Eja, ela tem algumas coisas... É também formada por formação geral básica e itinerários formativos, certo? Tem também atividades integradoras. E o processo de elaboração de atividade integradora é a mesma. Você pode usar esse caderno, não tem problema, tá? Os passos a passo, as habilidades dos eixos estruturantes, das áreas de conhecimento, é tudo a mesma coisa. O mesmo jeito de fazer uma atividade integradora do ensino médio convencional é o mesmo jeito de fazer uma atividade integradora do Eja, tá? O que significa, né, as nomenclaturas 1A, 2A, 3A? 1, tá significando... Vou aqui, vou para a matriz, tá? Atividade integradora 1, atividade integradora 2, atividade integradora 3, atividade integradora 4. Então, os números significam a quantidade de atividades integradoras. E aí, as atividades integradoras de 1 a 4 são as eletivas, tá? O que que significa esse 1A? Esse 1A significa que é o primeiro módulo da seletiva. Então, a atividade integradora 1, ela tem dois módulos. O A, que é agora no segundo semestre, para quem está com a opção 1 de matriz. Para quem está com a opção 2 de matriz, já viu esse módulo A no primeiro semestre, tá? O módulo B vai ser no primeiro semestre da segunda série, aqui. Mesma coisa 2, 2A agora no segundo semestre da primeira série, o 2B lá no segundo semestre da segunda série. O 3A no segundo semestre da segunda série e o 3B no segundo semestre da segunda série. Então, as letras A e B significam a quantidade de módulos. Todas as atividades integradoras eletivas, elas só têm dois módulos, o A e o B, tá? Ah, aí vocês perguntam, o B tem que ser obrigatoriamente a continuidade do A? Não. Eu posso fazer para a primeira série uma atividade integradora 1A, com algumas habilidades, e a 1B, por exemplo, que é na segunda série, usar outras habilidades. Posso fazer uma atividade contínua, que seja uma continuidade? Posso. Se eu tenho um projeto, por exemplo, que não dá, por exemplo, que ele dá para ser trabalhado, assim, em dois semestres, aí eu posso começar ele, né, no segundo semestre da primeira série, e fazer tal. O primeiro semestre da primeira série. É, eu já tenho a alva-línea de dizer que a diretora. Já desativei o som, é porque quando alguém fica com o microfone aberto, eu perco a concentração. Certo? Então, assim, as letras significam que os módulos, módulo A, módulo B, não necessariamente precisam ser uma continuidade. Vocês podem fazer atividades integradoras com propostas diferentes em cada um, certo? Pode ir para a próxima, Sandra. Então, não sei se é uma pergunta, porque eu acho que você estava falando e a pessoa escreveu. Keyla, Dayane, Dayane, ele vai ser avaliado, mas não reprovado, por nota, pelo menos. Tem isso aqui, eu não sei se é uma pergunta ou não. Eu acho que tem em relação ao incinerário formativo comum. É, em relação ao incinerário formativo comum. É, mais uma vez, o critério para... Sandra, o critério para promoção dos componentes, né, de incinerário formativo comum integrado, que são esses aqui, as eletivas, línguas paulas, orientado, projeto de vida, expressão escrita, expressão matemática, é a frequência, né? Menos que 75%, não é promovido, mas é como eu disse, esses critérios para promoção ou aprovação, né, para a recuperação final, para a progressão condicionada, sairá, importaria com mais detalhes, certo? Mas, realmente, os incinerários formativos comuns não têm nota, é conceito, e o critério para aprovação ou reprovação é a frequência para esses componentes, certo? É porque são componentes que eles têm uma proposta mais de fazer com que o estudante conheça sobre diversas áreas, para que, ao partir da segunda série, ele possa escolher as suas áreas de aprofundamento, certo? Então, assim, por exemplo, projeto de vida, principalmente, não faz muito sentido você dar nota, né? E, assim, gente, vamos fazer um exercício de que nota não é também... Você não está dizendo se aquele estudante aprendeu ou não por meio de uma nota, né? Tem várias coisas que influenciam a nota de um estudante. Então, assim, vamos fazer esse exercício também, sabe? Eu sei que pode ser um pouco difícil, às vezes tem professor que se apega muito à nota, mas, assim, nós já fomos estudantes também, tanto na educação básica quanto no ensino superior, e, às vezes, assim, a gente sabe que nem sempre uma nota corresponde, de fato, a que se aquele estudante atingiu ou não aquela habilidade, aquele aprendizado, né? Então, vamos pensar um pouquinho também dessa forma, tá? Pode passar a próxima. Os alunos que não frequentaram o semestre estão sem nota. Esses alunos serão matriculados no turno oposto em 2023? Os alunos que não frequentaram o semestre e estão sem nota em 2023... Mas, veja, esse aluno continua matriculado ainda, né? Porque o ano, o ano, a matrícula é anual, não é semestral não, viu? Viu, Flávia? Esses alunos, eles só serão matriculados em 2023 quando finalizar o ano letivo de 2022, não é quando finalizar o semestre, não. Então, esses estudantes ainda estão matriculados nesse ano letivo de 2022, que só finaliza no final do ano, tá? Não temos final de ano letivo no meio do semestre, não, tá? O ano só finaliza, o ano letivo só finaliza ao final do ano. É anual, não é semestral, certo? Um professor que está... Essa é M... M. Sili, não sei como é o nome dela. Boa tarde. Um professor que está com cargo horário ocioso, pode ministrar duas letivas atividades integradoras? M. Sili, né? Eu vou chamar M. Sili, que é o que está escrito ali, boa tarde. Primeiro que o professor, ele não está com cargo horário ocioso, né? A gente fala que ele está com cargo horário disponível, né? Porque provavelmente não fechou a cargo horário dele ali na formação geral básica, então ele continua com cargo horário disponível para poder ser lotado em outros componentes, e sim, se ele estiver com cargo horário disponível, ele pode sim ministrar duas letivas, duas atividades integradoras sem nenhum problema, desde que tenha disponibilidade de cargo horário, né? E desde que também... Porque assim, eu estou pensando aí que sua escola talvez seja uma escola grande, né? Porque se for uma escola pequena, cada um desses professores aqui no segundo semestre, o de língua inglesa, o de educação física, o de língua espanhola, ele vai ficar, cada um deles, com uma atividade integradora dessa. Se você está dizendo que o professor tem... Você não pode, assim, colocar um professor com duas letivas e deixar um outro sem, sendo que ele tem direito àquela letiva porque ele não está lá na formação geral básica, né? Tem que ter esse cuidado também, certo? Mas se o professor, se você lotou o professor, né, lá, de língua inglesa, de educação física, de espanhol, e um desses ainda permanece com a cargo horário disponível, se você tem várias turmas na escola e tem ainda componente, alguma outra atividade integradora dessas três aí para colocar ele, pode. Não tem nenhum problema. Próxima. Boa tarde. Como funciona a recuperação final por unidade curricular ou por área de conhecimento? Como funcionam as progressões dos estudantes que não atingirem média mínima para aprovação? Há algum procedimento parecido com a antiga dependência? Então, como eu tenho falado aqui repetidamente, né? Vai sair uma portaria com essas definições do que, quais são os critérios para a progressão condicionada. A gente não é bem uma dependência, né? Você falou antiga dependência, já teve aqui no Estado uma dependência. A gente usa o termo progressão condicionada, é algo parecido, não é a mesma coisa, não é igual. É algo parecido, mas o como vai funcionar ainda sairá por meio de portaria, tá? E quais são, quem seriam esses estudantes que teriam direito a essa progressão condicionada, né? Em relação à questão da recuperação final, a recuperação final é do componente, não é da área, tá? É do componente. Então, por exemplo, se o estudante ficou em recuperação final lá em geografia, na formação geral básica, a recuperação final é de geografia, tá? A recuperação final é do componente. Agora, veja, no caso dos itinerários de aprofundamento de área, mas aí não é o caso de vocês, né? Vai ser das escolas pilotos, a gente tem uma recuperação de área, né? Final, porque a gente tem áreas de conhecimento, né? A gente tem um combo de áreas de conhecimento, natureza e matemática, humanas e linguagens, certo? Que também sairá, no caso dos itinerários formativos de aprofundamento de área, também sairá com maior detalhamento nessa portaria. Mas no caso da formação geral básica e dos itinerários formativos comuns integrados, a recuperação final é daquele componente, tá? Pronto. Boa tarde, recebemos, Josinete, hoje recebemos o matrículo para a primeira série e a aluna não tem nota em língua espanhola. Como fica a situação dela? Josinete, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando, já aconteceu isso nessa escola alguma vez, independente de novo ensino médio, porque acontece, né? Eu lembro que quando eu estava em sala de aula, eu recebi um aluno, um estudante, já depois da segunda unidade, no primeiro semestre, já tinha passado a segunda unidade lá na minha escola e ele chegou sem nota. E aí, o que eu fiz foi, eu fiz algumas atividades com esses estudantes para que pudesse dar a nota e registrar. Então, assim, protocolos que já ocorrem na rede, como esse, por exemplo, que a gente sabe que acontece, né? Quando, às vezes, o aluno é transferido de uma escola para outra, sempre aconteceu. E são situações que já aconteciam antes do novo ensino médio. Como é que essa escola funciona? Como é que a escola resolve? Como é que a sua escola resolve? Como é que sua regional orienta a resolver essas situações? No meu, por exemplo, a gente sugere que se faça alguma atividade, né? Algum tipo de processo avaliativo para que esse estudante fique com nota. Que era assim, por exemplo, que funcionava na minha escola. Certo? Então, assim, são situações que ocorrem na rede, antes mesmo do novo ensino médio. E aí você conversa, pode conversar com a sua regional para ver qual o melhor caminho para essa situação. A gente sugere que faça algum tipo de processo avaliativo, né? Para que essa estudante possa receber. No caso de língua espanhola, não é nota, é conceito, né? Lembrando que língua espanhola não é nota, é conceito, tá? A Neiva está dizendo aqui, ela, desculpe, não entendi muito bem a questão da média por área. Será dessa forma a média dos alunos do novo ensino médio? Ou isso vai depender do conselho de classe? Vamos lá. De novo, onde é que está isso? É, o que me dá. Ah, vamos lá. Vamos lá, Leiva. Eu vou falar sobre as escolas de ensino médio convencional. O serviço de ensino médio aqui, o CEMED, gerencia as escolas de ensino médio convencional. Qual é o processo aqui nosso, né? Qual é a nossa orientação, que está na resolução 24, lá do Conselho de Estado da Educação, que está nesse hiperdoc que a gente colocou o link no chat. Eu sempre menciono a resolução, para que vocês saibam que eles têm uma fundamentação legal no que eu estou falando, né? Que não é criação nossa, da nossa cabeça, né? Tem um documento lá, legal, do Conselho de Estado da Educação que orienta, que informa como funciona, tá? Então, vamos lá. Para as escolas de ensino médio convencional, a nota é do componente. Então, eu sou professora de física, Sandra é professora de língua portuguesa, Evander Lê é professor de história. Ele faz lá os seus processos avaliativos e registra a nota do componente. Registra a nota lá no diário dele, para cada estudante do componente, certo? Ao final do ano leitivo, o SIGA, ele vai dar uma média da área. O próprio SIGA vai fazer isso. Ele vai dar uma média da área desses componentes, que envolve esses componentes. Então, no caso de física. Física, biologia e química. Vai ter a média da área de ciências da natureza, certo? O próprio SIGA vai fazer isso. Ao final do ano leitivo, tá? E aí, vamos lá. Para que vai ser utilizada essa média da área ao final do ano? Esse aluno vai considerar para aprovação? Vai considerar para reprovação? Vai. De que forma será publicada em portaria? Eu sei que já está chato eu falar isso, mas é verdade. É isso. O que a gente tem até o momento são as notas por componente. O que a gente tem até o momento é que as recuperações, elas permanecem. Mas tem algumas regras do jogo ainda que vão ser postas, certo? E isso foi dito. Eu sempre falava nas minhas... É que o Serviço de Ensino Médio sempre falou, nas reuniões online, nos encontros presenciais, na jornada pedagógica, gente. Eu sempre falei, e o pessoal sempre falou, que muita coisa ia sendo ainda organizada durante o processo de implementação, que são três anos. E isso está acontecendo em todo o país. Não se sintam sós, tá? Essas regras, esses processos estão acontecendo ainda durante essa caminhada em todo o país. Então, o que vai ser feito com essa média diária ao final do ano, ou para que ela vai ser utilizada, vai ser a importaria, os critérios e regras que utilizarão essa média para a recuperação, ou para a aprovação e reprovação, e para a progressão condicionada, certo? Onde entra o Conselho de Classe aí? A atuação do Conselho de Classe é durante todo o ano letivo, certo? Na própria nota técnica e no próprio portaria que rege o Conselho de Classe, informa que o Conselho de Classe pode deliberar, sim, sobre a nota de estudante, sobre o desempenho global daquele estudante em qualquer componente, certo? Então, se for... Vamos lá, tem uma quantidade de estudantes X que está aí com a média baixa, média semestral, né? Porque a gente está no meio de semestre, a gente só tem média semestral até agora. A média semestral abaixo de 5. E aí, esse... Em língua inglesa, por exemplo, que não tem aí no segundo semestre, o Conselho de Classe pode se reunir para poder deliberar se esses estudantes podem ser... vão para a recuperação final ou não? Pode. Pode sim. Pode considerar, por exemplo, o desempenho desse estudante em outros componentes da área de linguagem. Gente, eu estou usando um exemplo, mas pode ser qualquer outro componente, certo? Qualquer outro componente, inclusive componentes que continuam no segundo semestre, tá? Então, assim, o Conselho de Classe tem essa função. Ele pode deliberar sobre esse assunto? Pode. Se pode, pode deliberar se esse estudante... Ah, vamos avaliar o desempenho desse estudante. Aconteceu alguma coisa? Teve algum... algum acontecimento aí fora do normal que levou a essa turma, está com um desempenho baixo nesse componente? Vamos avaliar? Então, o Conselho de Classe tem essa autonomia, tá? Então, ele pode, por exemplo, utilizar... O Conselho de Classe pode falar assim, ah, em língua inglesa, ele está com a média abaixo de 5. Mas nos outros componentes de linguagens, que é o qual a língua inglesa pertence, esse estudante teve um desempenho acima da média. A gente pode deliberar aqui e fazer com que... E pode decidir que a média daquele estudante fique acima de 5, para que ele não vá para a recuperação final. Pode, pode ser... Isso é do Conselho de Classe. Mas pode, não é que deve. Entende? Pode, não é que deve. É por isso que eu digo, lê uma portaria sobre o Conselho de Classe e anota a técnica que eu aprendo dizendo, né? Especificamente que o Conselho de Classe, ele pode, poderá deliberar sobre essa situação. Certo? Mas aí vamos supor que o Conselho de Classe da escola não decidiu deliberar sobre isso. Tudo bem, tudo bem. O Conselho de Classe não achou por bem aprovar esse estudante, não achou por bem deliberar sobre essa situação ainda, porque está no meio do semestre, né? Porque ainda tem uma recuperação final para fazer, vamos aguardar. Tudo bem, pode também. Não tem problema. E aí, esse estudante fez uma recuperação final, né? Ele não teve a média, não atingiu a média 5. Aí sim, a gente pode levar em consideração a média da área, mas de que forma será publicada em portaria? Certo? Veja, tem uma pergunta de Jamile, tem um questionamento também de Josinete, ela disse que entendeu, mas tem um questionamento. E tem Vanderlei, mas olha, gente, se não der, não sei pra paz, se botando, mas se não der tempo hoje, amanhã pela manhã, em tarde, estamos aqui novamente. E na sexta-feira, tarde. Então, vamos a Jamile. Caso um aluno chegue agora no segundo semestre em minha escola, ficou como um conceito abaixo do ideal, e aqui no primeiro semestre foi afetado em língua inglesa, o que fazer? Caso um aluno chegue agora no segundo semestre em minha escola, ficou como um conceito abaixo do ideal, aqui no primeiro semestre foi afetado. Não, mas língua inglesa não é conceito, não, tá? Língua inglesa é nota, língua inglesa faz parte da formação geral básica, todos os componentes da formação geral básica é nota. Não é conceito língua inglesa. Ele vai ser língua inglesa lá, e ele chegou com um conceito nova. Não, mas se ele for aluno da rede estadual, todas, a matriz é única. Veja a importância da matriz ser unificada, né? Que foi um debate lá atrás, veja a importância da matriz ser unificada. Se a matriz é unificada, esse estudante tem que ter, língua inglesa é nota em qualquer escola da rede pública aqui de Sérgio. Se ele chegou com... Esse aluno veio de uma escola particular, porque, assim, ele não pode estar com conceito em língua inglesa. Se ele está com conceito em língua inglesa, entre em contato comigo para a gente ver isso direitinho, porque houve um equívoco aí. A língua inglesa é nota. O conceito também pode ser transformado em nota, né? Isso aí é permitido. Por exemplo, o aluno está na rede privada, e lá tem um conceito, né? Pode ser transformado em nota. Então, é isso que eu estou perguntando, se ele é da rede privada, porque se for da rede pública, língua inglesa não é conceito. E aí, Jamila, se você quiser abrir o microfone para explicar um pouquinho melhor a situação, porque agora eu fiquei preocupada, confesso. Preciso tentar entender essa situação aí. Você quer, Jamila, falar? Se você não quiser, ir aí para a Jamila e para qualquer outra pessoa que estiver participando aí dessa reunião. Hoje eu vou deixar aqui no chat o meu número. Vocês podem me mandar o WhatsApp, podem ligar para tirar dúvida, tá? Mas aí eu peço que eu... Espera aí, eu acho que eu botei meu número errado. Espera aí, gente. Vocês conseguem? Eu vou apagar isso aqui. Vou botar de novo o meu número certo. Eu botei meu número errado. Agora está certo, tá? 9, 9 e 8. 8, 4, 8, 4, 8, 4. Vocês podem mandar mensagem, alguma coisa assim. Mas, assim, também, por favor, gente, só em horário comercial, pelo amor de Deus. Porque de noite a gente se adiantar. Jamila, você está... Pode explicar um pouquinho essa situação? Já, já eu passo para você, Ivanda Iglesias. Um minutinho, deixa eu ouvir, Jamila. Bom, Jamila, eu não estou lhe ouvindo aí como está... A hora está adiantada. Vou só responder aqui, talvez não que eu entendi. Primeira coisa que... Língua inglesa não é conceito, é nota, né? Aí, vamos lá. Se esse aluno veio da rede pública mesmo e está sem nota, é aquilo que eu falei. Ai, chega, eu estou tentando falar e não consigo. E a gente está lhe ouvindo, Jamila. Pode falar. A gente está lhe ouvindo. Pode falar. Jamila, veja, você deve estar com problema no microfone. Aí, veja, se esse aluno é da rede pública, ele chega... Língua inglesa não é conceito, é nota, tá? E aí, se ele chegou sem essa nota, como eu disse anteriormente, veja com a regional qual é o procedimento que vocês, que normalmente se fazem nesses casos, né? Na minha escola, quando eu estava na sala de aula, a gente fazia um processo, algum tipo de processo avaliativo para que esse aluno pudesse ter a nota registrada, tá? Eu fiz a pergunta, você está me chamando e eu não estou conseguindo falar. Se caso... Jamila, eu estou respondendo a sua pergunta. Você está falando, mas a gente está lhe ouvindo. Acho que você não está vendo aí. E se caso veio da rede privada, por exemplo, e é conceito e não nota, o próprio sistema faz essa conversão ou a inspeção escolar faz esse procedimento de equivalência. Só uma última dúvida, rapidinho. Andresa, peraí que o Vanderlei estava com a mão levantada e logo depois de ler você, certo? Serei breve, é só a última pergunta. É só... É só a última pergunta, né? Porque já estamos com tempo estourado, né? Veja só, eu estou encontrando uma situação bem curiosa em alguns alunos das turmas que eu leciono, mas é que eles inventaram uma nova modalidade de ensino na rede, né? Um ensino semipresencial. Quando o aluno só aparece no dia da prova, né? E eu sou muito interior, eu faço presença, né? Está tudo para provar, para poder arquivar. Em relação à reprovação de falta no componente, né? Ela se dada no mesmo procedimento que era anteriormente, 75% de frequência. E se o aluno não tiver o 75% de frequência apenas no componente, história, por exemplo, química, física, ele será reprovado sem direito de repressão final? Sim ou não? É só isso, obrigado. O processo de frequência, ele é para todos os componentes, né? Todos os componentes, o estudante tem que ter no mínimo 75% de frequência. A diferença do formativo como integrado é que somente a frequência que é utilizada para promoção e aprovação no formativo como integrado. Nos outros, além da frequência, também tem a nota, né? É isso. Então, assim, esse processo, essa questão de falta, né? Com menos 75%, ela se mantém o que já tem hoje na rede para todos os componentes. Então, o estudante tem que ter no mínimo 75%. Agora, esse estudante, você está falando de um estudante que não apareceu em dia nenhum? Eu tenho um aluno, ele só apareceu dois dias na escola, nem no primeiro dia de aula. No dia da primeira prova, da primeira unidade, semana da avaliação, e no dia da segunda, né? Normalmente, são alunos que têm nota muito baixa. Nem fizeram as recuperações, useia, né? Tem o eia, né? É, a intensificação, né? Da aprendizagem. E eu aplico rigorosamente, criteriosamente, eia e recuperação, né? Que é direito do aluno. Sim, sim, sim. E aí, o que acontece? Esse aluno não aparece, só aparece no dia da prova. Ele está achando que ele vai ser aprovado, de qualquer jeito, né? Devido às progressões que foram dadas nos últimos dois anos, né? Que ali era um contexto diferente, desse ano. É, o contexto é diferente, exatamente. Não, Wanderlei, se a questão da falta, né? De 75%, ela vale para todos os componentes, certo? Isso se mantém, essas regras de falta. O que é diferente para o itinerário formativo como integrado, é que ele não é a nota que vai... Não é só a nota, né? É a falta. E os outros componentes, é nota e falta, tá? Muito obrigado. Eu só queria tirar essa dúvida. Não é mais componente curricular essas disciplinas de língua inglesa, espanhola e educação física. Será? Eu posso dizer que eletiva é a mesma coisa que atividade integradora, é isso? Peraí, eu não entendi. Você disse que não é mais componente curricular língua inglesa, arte e educação física? Agora, no segundo bimestre. A gente não vai ter esse componente curricular. Ah, tá. Vamos lá. No segundo semestre, não tem língua inglesa e educação física na formação oral básica, né? Aí, esses professores vão ficar com alguma dessas atividades... Temos três atividades integradoras aqui. Um, dois, três. Todas elas são eletivas. E aí, você vai ver na sua escola. O professor de língua inglesa vai ficar com qual atividade integradora? Um, dois ou três? O professor de educação física. Mas eu digo assim, a minha é um. Aí, essa questão, essa diferença de integradora um, dois, três. Eu posso dizer, a minha atividade integradora é a um. Mas é a mesma coisa... Por que sua atividade integradora é a um? Ah, você escolheu essa atividade integradora em comum acordo com a coordenação pedagógica? Não. Eu só estou dando um exemplo. Se eu escolher a um, como é que eu escolho a um? Você precisa conversar com a coordenação pedagógica. É isso que eu estou dizendo. Quem vai fazer o mapa de horário é o secretário, certo? Mas o secretário vai fazer o mapa de horário baseado no que a coordenação pedagógica passar para ele. Eu acho que eu estou entendendo o que ela quer falar. Quando você concluir, eu falo. Você tem três professores, você tem três professores, né? Que vão pegar as atividades integradoras. Ah, eu vou ficar com qual atividade? Eu quero a um. Como é que eu faço? Conversa com a coordenação pedagógica. Com a coordenação pedagógica. No caso, a um... Aí, a coordenação pedagógica vai informar o secretário que, na hora de fazer o mapa de horário, o seu nome vai estar associado à atividade integradora 1A. Aí, um tem que ser investigação científica, dois tem que ser processo criativo, é isso? Sim, a gente até mostrou, né? Você até mostrou a atividade... Então, aí... Mas eu quero... Então, deixa eu explicar. A atividade integradora 1, ela está associada à investigação científica. Ela precisa trabalhar as habilidades de investigação científica todas? Não. Se eu quiser trabalhar todas, tudo bem. Mas eu posso selecionar uma se eu quiser. Então, entendo. Ela precisa trabalhar as atividades de investigação científica. Mas eu posso também trabalhar outros eixos aqui na atividade integradora 1? Posso. Eu posso trabalhar todos os eixos, se eu quiser, em uma atividade integradora, entendeu? A atividade integradora 2, ela tem que trabalhar a habilidade de processos criativos. Mas eu posso também colocar outro eixo aí na atividade integradora 2 para trabalhar... Isso eu entendi. Certo? Mas, assim, no caso, aquela questão que eu disse que eu vou trabalhar a eletiva, a diversidade cultural. Eletiva não é a mesma coisa que atividade integradora não, né? É, mulher, eu não falei aqui que as atividades integradoras 1, 2, 3 e 4 são eletivas. Olha aqui o nome aqui, ó, escrito aqui na matriz. Então, é isso. Então, é a mesma coisa que é um sinome. Então, eu digo que eu vou ser diversidade cultural, no caso a minha. O tema da sua eletiva é esse. O título da sua eletiva é esse. Lembra que eu mostrei o plano de atividade docente? E lá no plano de atividade docente tem o título e o tema que você trabalha. Sim, aquela atividade docente tem lá também naqueles links que você... Que eu vou... Vou voltar para eles. Vou voltar para eles. Aqui, ó, o plano de atividade docente. Onde é que está este plano de atividade docente? Vou fechar, vou abrir de novo. Ele está aqui no link que a gente colocou aí no chat. Aí, está aqui, ó. Caderno complementar de eletivas. Vai são preliminar. Você clica, vai abrir. Aqui é o caderno. Você clica. E aí, lá nesse caderno tem o passo a passo como elaborar as eletivas. Tem as habilidades todas dos eixos de todas as áreas de conhecimento. Tem os conceitos de unidade curricular, né? Os formatos de unidade curricular. E tem o plano de atividade docente. Aí, você já está com o plano de atividade docente aí em mãos, né? Essa diversidade cultural que você falou, deve ser o título da atividade integradora eletiva. É o tema, é. É, o título, o título. O título. O título. E os temas são uns aí que eu vi que você mostrou. Tem alguns temas aí que trabalham. Eu não falo sobre ele. É porque o nome do componente se chama atividade integradora eletiva. Agora, você dá um título a essa atividade integradora que você vai trabalhar naquele semestre, entendeu? Entendeu? Então, atividade integradora é igual a eletiva. Entendeu? Só que dentro da atividade integradora. Vamos lá. Atividades integradoras que são eletivas. A1, A2, A3 e A4. As atividades integradoras de 5 a 12, elas não são eletivas. Elas são atividades integradoras de aprofundamento de área. É por isso que eu queria falar. Porque a gente precisa entender exatamente o que está na matriz. Para não errar. Entendeu? Você me perguntou. Atividades integradoras são eletivas? Não necessariamente. Quais são as atividades integradoras de aprofundamento de área. E não são eletivas. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa muito ter esse cuidado. Porque, assim, é uma matriz complexa. A gente tem que ter um entendimento. Tem que ter calma. E tem que ter um entendimento muito cuidadoso. Certo? Porque, por exemplo, o que você trabalha numa eletiva, não é a mesma coisa que você vai trabalhar no aprofundamento de área, por exemplo. O aprofundamento de área já fala. Você vai se aprofundar em determinadas temáticas. Então, precisa ter esse cuidado. Aí, cada atividade integradora dessa, ela vai ter um título e as temáticas que vão ser trabalhadas. Onde você coloca esse título e essas temáticas que vão ser trabalhadas? Naquele plano de atividade docente que eu mostrei. Ah, está no plano de atividade docente. É porque, às vezes, a gente fica querendo... É bom a gente perguntar e esperar para a resposta. Aí, se não entender, pergunta de novo. Porque, às vezes, eu estou tentando falar e vocês estão tentando falar junto e ninguém se entende, né? Então, é bom a gente ouvir um pouquinho também, tá? É... Então... Eu estou saindo de novo agora. Eu sei que a escola fez 5h, mas... Pessoal... Meu que, essa caneta é 5h. Ah, nós estamos em 4h, tá? A gente vai estar agora. Eu estou com isso. Estou achando estranho. Desligue o microfone aí, por favor. É, sou eu. É... Pessoal, a gente vai encerrar agora o plano de dúvidas. Caso vocês tenham dúvidas ainda, dúvidas que não foram respondidas, ou que quiserem participar em outro momento, mesmo sem ter dúvida, mas tentar para pegar algum esclarecimento mais, a gente vai estar de novo amanhã às 9h e amanhã às 15h, tá? Então, a gente vai disparar os links novamente. A gente está sempre disparando os links para as regionais, para os grupos que a gente tem no WhatsApp. Então, se vocês desejarem participar, amanhã nós temos o plantão de dúvidas às 9h da manhã e às 15h da tarde, certo? Sejam... Se vocês são sempre bem-vindos em qualquer... Se quiser participar nos dois momentos, também fiquem à vontade, tá? É, a gente está encerrando agora. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. Agradeço pelas dúvidas. É sempre muito bom, assim, fazer essa troca, porque a gente precisa entender também o que vocês estão pensando, o que vocês estão trabalhando na escola de vocês, tá? E no mais, que para quem for participar amanhã, em algum momento, até amanhã, aí no chat, continua o link do Iperdoc, que tem todos os documentos do Novo Ensino Médio, tem meu número também, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, podem ligar se preferir. Às vezes eu demoro a responder um pouquinho, porque são muitas perguntas. Meu WhatsApp vive cheio. Aí eu peço um pouquinho de paciência, mas eu sempre dou um retorno, tá bom? No mais, muito obrigada. E tenha um excelente fim de dia para vocês. Tchau, tchau. Sandra, muito obrigada pela parceria, viu? Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.